Música Música Que vacuando a tocar A ensina O que realize A força Do teu amor Música Oh, hóstia santa, reside em minha alma, amor mais puro do meu coração. E que tua luz dissipem as trevas, não negarás a graça, meu coração humilde. Meu coração humilde, oh, hóstia santa, em levo do céu, embora escondas a tua beleza. Oi, amor, a mãe tá aqui, pelo amor. Oh, hóstia santa, em levo do céu, embora escondas a graça, meu coração humilde. Oh, hóstia santa, em levo do céu, embora escondas a graça, meu coração humilde. Meu Deus, gratidão, gratidão sempre, meu Senhor. Dá em meu coração grato a cada dia, a cada amanhecer, a cada anoitecer. Como é bom saber que nós temos um Deus que zela por nós, que zela pelos nossos. Quão bom és tu, meu Senhor. Independente das nossas dores, das nossas dificuldades, dos nossos medos, se conseguimos levantar do chão, se conseguimos caminhar, se conseguimos nos equilibrar, é porque nós temos um Deus que zela por nós. Ajude-nos, meu Senhor, a seguir os seus caminhos, os seus desígnios. Que nós aprendamos, meu Senhor, a cada dia o que tu queres pra nós. Os caminhos do Senhor são retos, os justos neles caminham, os maus tropeçarão neles. Voltemos para o Senhor enquanto há tempo, quantas vezes nos envolvemos tanto com o que é do mundo e vamos deixando Deus pra depois, pro daqui a pouco, pra mais tarde, pra amanhã. Já conversando com algumas pessoas, já ouvi. Depois eu vou. Depois quando, meu Senhor? Será que vamos ter esse depois? Livremos-nos dos enchimentos mundanos e deixemos o nosso coração somente pra Jesus. Ele que é o nosso Salvador. Fique conosco, Jesus. Nós invocamos o seu nome. Quem está convosco, se salva, nós sabemos disso. Dê-nos o seu Espírito, Senhor. Colocamos-nos agora diante de ti em atitude de oração. Vá abençoando os nossos. Vá visitando, meu Senhor, cada um dos nossos. Aqueles que dormem. Aqueles que estão fora. Aqueles, meu Senhor, que muitas vezes estão rebeldes. Aqueles também que nos dão tanta alegria. Vá visitando, meu Senhor, um a um. Aqueles que precisam do seu socorro. Aqueles que estão pegando caminhos errados, meu Senhor. Que, de repente, por uma situação psicológica vão errando. Que essas pessoas comecem, meu Senhor, a querer mudança. De repente, a buscar um tratamento médico. Porque errar não dá mais. E o Senhor sabe das nossas quedas, meu Senhor. Porque quem nos conhece é o Senhor. Mas também o Senhor sabe do nosso desejo, do nosso esforço para bem cumprir o seu desejo. Vá visitando, meu Senhor, cada um de nós nesse momento. Vá visitando, meu Senhor, cada um de nós nesse momento. Vá nos transformando nesse momento. Vá transformando os nossos. Como nós precisamos de mudança. Às vezes, meu Senhor, nós achamos que estamos prontos. Até olhamos para o outro, para a outra com olhar de julgamento. Mas, às vezes, quem precisa da mudança é nós. Como aquela pessoa que olhava numa pequena história. Que olhava e julgava a roupa da vizinha no varal. Dizendo que estava suja e criticava. Todos os dias levantava, olhava para ali e criticava. Mas, na realidade, o que estava sujo era o vidro da sua casa. Era a sua vidraçaria. Então, às vezes, a gente julga muito. Mas, de repente, nós é que precisamos de mudança. Eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus. Ornada como a noiva que se preparou para o seu noivo. Está em Apocalipse 21. E a festa de hoje é um convite à unidade com a Cátedra de Pedro. Considerada mãe e cabeça de todas as igrejas. A Basílica de São João do Latão foi a primeira igreja construída em Roma por Constantino no século IV. Os templos de pedras são um sinal visível da presença de Cristo. Celebremos em comunhão com o Papa, com as comunidades cristãs do mundo inteiro. Ó Deus, que edificais o vosso templo eterno com pedras vivas e escolhidas. Deus, difundir na vossa igreja o Espírito que lhe destes, para que o vosso povo cresça sempre mais. Construindo a Jerusalém celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bom dia, bom dia, povo de Deus. Já vi que tem pessoas aqui também pela primeira vez. Que Nossa Senhora vai trazendo, através dos compartilhamentos também. Por isso que eu falo sempre, querida Mãe Virgem Maria, fazei que eu salve a minha alma. E que eu possa ajudar outras almas a se salvarem também. Quando eu faço os compartilhamentos, quando eu levo a oração a outros, eu estou ajudando a outras almas também a se salvarem. Bom dia, Fátima Sá, bom dia Angelita, Zenita Santos, bom dia. Bom dia, Dona Idalice, bom dia Bete Jardim, Maria Elza, bom dia. Bom dia, Bau, bom dia Maria Inês, Cida Alcina, bom dia. Bom dia, Vanusa, bom dia Azusa, Ângela Maria, chegando agora. Bom dia, bom dia, bom dia, Bau, que Deus abençoe vocês. Como é bom a família se juntar, se reunir para a oração. Kenia, bom dia, bom dia Azusa, bom dia Cássio, chegando também Eva Ferreira, bom dia. Bom dia, Sandra Passagem, Claudinho Passagem, bom dia. Bom dia, Angélica Santos, Caroline Ferreira, bom dia. Bom dia, Volte Sempre, Sueli São Julião, bom dia, minha irmã, que Deus abençoe. Exaltina, bom dia, bom dia Alice Teixeira. Deus abençoe cada um de nós, que Nossa Senhora já vá acolhendo as intenções do nosso coração nessa manhã. Hoje, dia de adoração ao Santíssimo, adoração a Jesus que está presente naquela hoxa santa, em corpo e sangue, alma e divindade. Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me, dentro das vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, pelos séculos dos séculos. Amém. Daniette Rodrigues, bom dia. Bom dia, Eduardo Sambu. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fico tão feliz quando Nossa Senhora e Jesus Cristo vão trazendo os seus filhos para a oração. Louvado seja Deus por isso. Já reconheçamos que necessitamos do amor e da misericórdia de Deus para bem celebrar este momento. Por isso, peçamos perdão. Tende compaixão de nós, meu Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. O Senhor Deus da vida e do amor, perdoe as nossas ofensas e nos dê a paz. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós vos oferecemos esse texto que vamos rezar, meditando nos mistérios da nossa redenção. Concedei-nos virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo. E a graça de ganharmos as indulgências dessa santa devoção. Fecha, por favor, aquela porta ali. Amém, para mim está entrando barulho. Oferecemos particularmente em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, pela paz do mundo, pela convenção dos pecadores, pelas almas do purgatório, pelas intenções do Santo Padre o Papa, pelo aumento e santificação do clero, pelo vosso vigário, pela santificação das famílias, pelas missões, pelos doentes, meu Senhor, pelos agonizantes, por aqueles que pediram ou que prometemos as nossas orações, por todas as nossas intenções particulares que agradam a Deus, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo amor e pela paz no mundo. Eduardo Miranda, bom dia. Noêmia Cardoso, bom dia. Nossa Senhora vai trazendo os seus filhos. Marcos, Henrique, bom dia. Que Deus abençoe cada um de nós. Já rezo por Eliette, Noêmia, por sua família. Deus abençoe cada um de vocês. Vá trazendo mesmo, meu Senhor, cada um que o Senhor acha que deve entrar aqui hoje, nesse momento oracional. O Senhor bem sabe por que o Senhor nos reúne. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde advira julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, e na vida eterna. Amém. E Maria Elza pede pela saúde dela, ontem ela teve o mal-estar. Deus é convosco, minha irmã. Vamos confiar, ninguém como Deus. Deus é Deus. Tudo que colocamos aos seus cuidados, podemos ter certeza que alcançamos. Maria Santos, bom dia, que Deus abençoe você, Deus abençoe os seus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-lhe do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja Deus, porque o Senhor reúne, meu Senhor, os teus filhos de vários lugares do mundo para oração. Vejo aqui Eduardo, que deve estar lá na Rússia. Vejo aqui que tem irmãos nossos, também lá de Naju, da Coreia do Sul. Abençoai, meu Senhor, essas famílias. Concretizai sonhos, meu Senhor. Traga bênção de saúde para toda a família, para nós, para os nossos irmãos de longe, para os vossos filhos do mundo inteiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sim, Eduardo, rezemos por esse processo. Que Deus abençoe. Já rezo por todas as causas na justiça. Quantas pessoas esperando, meu Senhor, o ajuizamento aqui da terra. Mas o Senhor é o nosso juiz, justo. O Senhor que é o alfa e o ômega. Vá providenciando, meu Senhor, todas as causas. Causas aqui relacionadas aos estudos, mas também tantas outras. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Jovito me lembrou aqui que eu não contemplei o primeiro mistério. Contemplamos o batismo de Jesus feito por João Batista, no Rio Jordão. Continuando aqui nas Ave Marias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria Helena, bom dia, que Deus te abençoe. Que bom que está aqui conosco em oração, nessa sintonia com o nosso Deus, tão amoroso e misericordioso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos, do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei, principalmente, a que for mais precisar, da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, faze o nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. No segundo mistério, contemplamos Jesus nas bodas de Caná, transformando a água em vinho, a pedido de Nossa Senhora. Eli Cortes, bom dia! Nossa Senhora vai trazendo os seus filhos, louvado seja Deus por isso. Vá, minha mãe, acolhendo as intenções dos corações, dos vossos filhos e filhas. Deixe aqui o meu bom dia especial àqueles que vão rezar depois, pelo Facebook, pelo YouTube. Quantas pessoas estão em oração? Quantos links são enviados, Pessoas que nós nem conhecemos, rezamos por causa dos nossos envios. Como é bom a nossa mão estar estendida para chegar lá em pessoas que nem conhecemos. Obrigada, meu Senhor, por isso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixeis cair de tentação, mas livrai-lhe do mal. Amém. Kenia colocou uma intenção ali bem no comecinho, por Davi, que de um momento para outro parou de falar, parou de caminhar. O Senhor o conhece, meu Senhor, e o chama pelo nome. Visite-o, meu Senhor, visite também todos aqueles que estão em necessidades do seu socorro. Quantas pessoas sofrendo enfermidades. Já te peço também que visite os meus pais. Não tenho notícia como que amanheceram hoje. Vá visitando os seus filhos que estão, meu Senhor, enfermos nos lares, nos hospitais. Aqueles que sofrem nas ruas, meu Senhor. Misericórdia, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Adeli Quaresma, bom dia. Vi que Oleguina Gama está entrando por aí também. Não sei se ela conseguiu. Entrou sim no momento de oração. Que Deus abençoe vocês. Que Nossa Senhora já vá acolhendo as intenções do coração de vocês. Aproveito também esse momento para rezar pelo Santo Padre, o Papa e por todo o clero. Lembro de forma particular, meu Senhor, pelos sacerdotes religiosos, diáconos da nossa diocese de Janaúba, da diocese de Montes Claros. Rezo pelos sacerdotes da paróquia São João Batista, aqui em Montes Claros, que estão nos trazendo a bênção da Santa Missa quase todos os dias da semana. Louvado seja Deus por isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Marlete Ferreira, bom dia, minha irmã Deus abençoe você, Deus abençoe sua família Que bom que já está aqui conosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Eu rezo, meu Senhor Por algo que eu senti no meu coração agora pra rezar Essa semana, em dois dias que eu saí, eu escutei a mesma história de famílias diferentes Pessoas, meu Senhor, que deixaram de visitar De amar, de abraçar, de beijar Pessoas da família, como o pai, a mãe ou filhos E que de repente, meu Senhor, foram surpreendidos Que tiveram que visitar esse ente querido para um velório Ajude, meu Senhor, as pessoas a esquecerem um pouco do ruído do mundo Das coisas mundanas, dos falsos prazeres do mundo E valorizar quem está ali, meu Senhor, pertinho Ou talvez longe Pessoas que vão de um estado pra outro Desesperados pra ainda chegar no velório de alguém E aí o desespero é tanto, meu Senhor Quando as informações saem É porque tinham tantos anos sem ver Aí a consciência pesa Misericórdia, meu Senhor Porque alguns estão também dentro da mesma casa Dentro da mesma sala E parece que um não vê o outro Meu Senhor, quantas pessoas estão precisando de um abraço Venha, minha mãe Mãe de Jesus e nossa Abrace aqueles que são carentes de um abraço Do pai, da mãe, do irmão, do filho Quanta necessidade de amor Entre os membros da família Não adianta Se fica tanto tempo sem ver, sem valorizar Sai no desespero pra um velório Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Da vossa infinita misericórdia Jesus, manso e humilde de coração Fazer o nosso coração semelhante ao vosso Ó doce coração de Maria Seja a nossa salvação e a nossa guia Entrou aqui também pra oração Nilcéia Oliveira Bom dia, minha irmã Que Deus te abençoe Deus abençoe os seus Como é bom nós termos um Deus Que zela por nós Maria Elza colocou aqui uma observação Um comentário Ontem fiquei triste Fiquei sabendo de dois casais Que se separaram E ambos têm filhos pequenos Eu arrepio quando eu leio um comentário desse Misericórdia, meu Senhor Os filhos não têm culpa Do individualismo dos pais Mas eles é que pagam pela situação Eles é que sofrem as consequências Entrou aqui pra rezar conosco Wilson Fernandes Bom dia Que bom que está aqui conosco em oração Que Deus abençoe você Deus abençoe os seus Seus projetos No terceiro mistério Contemplamos Jesus anunciando o advento do reino E o convite à conversão Misericórdia das famílias, meu Senhor Restaure matrimônios Traga união Traga paz Traga amor Às famílias Por sua misericórdia Pai nosso que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrai-lhe do mal Amém E Noêmia disse que mês que vem Ela vai visitar a família Louvado seja Deus por isso Precisamos aproveitar O inimigo quer Ele acaba mascarando os nossos olhos Para que a gente vá acostumando com a situação Já vai levantando Já vai para o trabalho Naquela correria do dia a dia Se a gente não parar Para pensar Não pedir Deus o discernimento A gente vai cair em muito arrependimento depois Nós sabemos que tem pessoas Que moram muito longe Financeiramente é difícil para ir Mas vá pedindo a misericórdia de Deus Vá fazendo economia É tão bom a gente chegar Perto de alguém que a gente ama E dar aquele abraço Que dá vontade de nem largar mais Margarete Soares Bom dia Que bom que já está aqui conosco Que Deus te abençoe Eva já está por aqui Que Nossa Senhora vá acolhendo suas intenções Rezo por Melissa Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela alma dos nossos parentes falecidos, e por todas as almas do purgatório. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezo por pessoas que passam por problemas na medula espinhal, nos vasos sanguíneos, intestinos grosso, delgado, pessoas que sofrem do baço, estômago, traqueia, faringe, pessoas que sofrem nos ossos. E entra aqui mais uma irmã de Naju da Coreia do Sul, louvado seja Deus por isso, e eles se esforçam para entender o nosso idioma. Abençoai aquele povo, meu Senhor, que tanto te ama e ama Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boiang e Ana, eu acho que é assim que lê, o Yang e Ana, mas Deus sabe chamá-la pelo nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo e do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente a que for mais precisar da vossa infinita misericórdia. Jesus, mãos-se humilde de coração, fazendo o nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. Isso, Zusa, rezemos pelas pessoas que estão sendo diagnosticadas com câncer. Misericórdia, meu Senhor, para o Senhor nada é impossível. Muitas vezes os médicos desenganam, querem tirar a esperança porque pensam como humanos. Mas o Senhor tudo pode, o Senhor nos criou, célula por célula, e todas saudáveis. Se tu queres, meu Senhor, tu podes. No quarto mistério, contemplamos a transfiguração de Jesus no Monte Itabu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair de tentação, mas livrai-lhe do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezo pelos meus tios que estão enfermos, visitai os meus senhores nesse momento. Rezo pelas comunidades rurais também, por todos aqueles que ali estão, que de repente passam por algumas dificuldades. Lembro aqui da comunidade Tabuleiro, lá em Espinosa, Raposa do Rio Verde, lembro da Fazenda Capa, que já é ali na Bahia. Quantas pessoas ali rezando conosco, através dos links do YouTube. Vá visitando, meu Senhor, cada um. O Senhor bem sabe das nossas necessidades, antes mesmo de pedirmos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezo pelas pessoas que sofrem nos rins, lembro aqui das filhas de Quênia, lembro da minha cunhada. Quantas pessoas, meu Senhor, precisando passar por processo cirúrgico, vá visitando aqueles que estão em providência para uma cirurgia. Visitai, meu Senhor, aqueles que estão precisando de eliminar cálculos renais. Ajude, meu Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Deusa, bom dia. Que bom que já chegou pra rezar conosco. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, seu trabalho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-vos, livrai-vos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, faze o nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. Santa Faustina, rogai por nós, Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós, São Pio de Pitreocina, rogai por nós, São João Paulo II, rogai por nós. No quinto mistério, contemplamos a instituição da Eucaristia, onde Jesus se faz alimento com o seu corpo. Ajude-nos, meu Senhor, a entendermos que o Senhor está presente na hostia santa. O Senhor está ali vivo em corpo, sangue, alma e divindade. Que nós não recebamos o Senhor de forma grosseira, como se estivesse recebendo um pedaço de pão simples. Porque o Senhor ali está, vivo e presente. Que quando a gente tocar, meu Senhor, na hostia santa, que a gente tenha zelo, que a gente tenha amor. Que a gente consiga entender que o Senhor está ali. Que quando nós te recebermos, meu Senhor, que a gente olhe pra dentro de nós, onde o Senhor está. E que possamos falar convosco com muita intimidade do nosso coração e da nossa alma, diretamente para vós. Visitemos hoje Jesus na nossa igreja. Por mais que estejamos ocupados, peçamos a Deus um tempinho e uma boa vontade maior, pra que nós possamos sair e ir até a igreja, ou passar ali, entrar. Pelo menos dizer, Jesus, eu te amo, vim aqui pra te ver. O Senhor não pode ficar sozinho nesse altar, de repente nesse sacrário. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não deixeis cair em tentação, mas livrai-lhe do mal. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Sandra Ramos, bom dia, que bom que já está aqui conosco em oração. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua família. Deus abençoe seu filho, tão amável. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Acolha, meu Senhor, cada intenção, cada pedido que vai subindo ali nos comentários. Aqueles que ainda chegarão pelo YouTube, pelo Facebook. Aqueles pedidos, meu Senhor, e necessidades que estão no coração dos vossos filhos, somente para eles e para vós. Aquele impossível, meu Senhor, para nós. Para o Senhor não é impossível. Trazei, meu Senhor, aquilo que para nós é impossível, mas que é necessário para nós. O Senhor só não nos atende, meu Senhor, quando pedimos algo que não favorece alguém. Mas se é para nosso bem, é para o bem de alguém. Se é para nos edificar, no Seu tempo, o Senhor traz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Noé, o Assinote, bom dia, que Deus te abençoe. Não me lembro se ele é de Naju ou se é da Itália. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem, da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, minha Mãe, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, bradamos os degredados, filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós rouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Já vamos para a bênção, falei muito hoje. O desejo é de falar muito, de rezar muito, de suplicar muito, mas também de agradecer. Se eu pudesse, acho que eu iria até às dez horas. Louvado seja, meu Senhor, o seu santo nome. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Glorifiquemos o Senhor com a nossa vida. Sejamos sal da terra e luz do mundo. Pela intercessão de Nossa Senhora, de São José, de São Miguel Arcanjo, abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos a paz de Jesus e o amor de Nossa Senhora. Abençoado o dia a todos nós. Tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu espero na Tua promessa Eu confio Tua obra, Senhor Acredito em Tua palavra No poder do Teu nome, Senhor